What's in your head, in your head, tampe, 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 tampe What's in your head, in your head, tampe, 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 tampe E essa é mais uma nossa, hein? Ha-ha! A vante é pancadão! Alô, e o sangue do moral? É sapatão e eu doidinho pra beber Organizei o ger, a noite vai acontecer Interior no sítio tá cheio, fris e cachaça a vontade vai ter Vem os mano, as mina, banho de piscina e o ger é até amanhecer What's in your head, in your head, tampe, tampe, tampe Já geladinha, uísque, caipirinha e vai até o dia amanhecer As mina, a piscina, sobe a adrenalina, é festa na roça Vamos, meu Deus, 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 meu Deus Tchau, tchau.